Fala galerinha, beleza? Fazer um vídeo desse carro aqui, esse carro aqui é legal hein Esse daqui é um Jetta TSI E eu curto esse carro Bem legal e anda hein É, vamos lá, aqui nós instalamos uma Icon Atom Proton 4G Tem de melhor hoje no mercado, 4GB de RAM, 64GB de memória Tela KeyLED em 4K de 9 polegadas Ah Alberto, mas o Jetta não é de 10? Mas realmente o Jetta usa a de 10, mas nós colocamos a de 9 Pelo seguinte fato Amanhã depois você vai trocar de carro Se você colocar uma tela de 10 polegadas E você comprar um carro, por exemplo O cliente vende o Jetta e compra um Civic Ou compra uma Captur ou qualquer outro carro Se eu tiver uma tela de 9 e o outro carro for de 10 Eu consigo também colocar ela normalmente Porém, se eu tivesse uma tela de 10 aqui e comprasse um New Civic Eu não consigo usar a central, por quê? Porque a tela de 10 não encaixa no Civic Ou na HR-V, ou no T-Cross, ou em qualquer outro carro Entendeu? Então você fica amarrado com a tela de 10 Você fica amarrado a alguns modelos de carro E eu vou falar 90% dos carros usam tela de 9 Então fica a dica pra vocês aí Ah, Alberto, mas a tela de 10 Cara, você nem sente a diferença Pode ter certeza, vai por mim Você não sente a diferença de uma tela de 9 Para uma tela de 10 em termos de tamanho Você vai sentir sim Amanhã depois você quiser trocar ela para um outro carro E não puder Você vai gastar 3, 4 mil reais de novo Tá bom? Esse carro aqui é legal por quê? A central da Icon mantém todas as funções originais A abertura de porta aqui e lá no painel do carro O ar-condicionado Aparece as informações do ar Tudo aqui na tela da central Então eu consigo visualizar todas as informações na tela Câmera de ré No caso desse carro aqui Nós instalamos uma câmera de maçaneta Que é a câmera de ré original Tá? Então ela fica na posição original E dinâmica Não sei se dá para vocês verem aí Sensor de estacionamento do carro Fica 100% funcional Deixa eu ver se esse carro aqui Acho que ele tem um sensor Deixa eu ver se ele Só para mostrar para vocês aqui Se ele vai aparecer aqui na tela Vamos lá Ele já está mostrando, está vendo? Então você tem tudo 100% funcional Não perde absolutamente nada Em termos de função De funcionalidades originais do carro Mantém tudo funcionando Os comandos de volante também ficam 100% funcionais Sensor de estacionamento frontal também funcionou Você viu? Rapaz passou na frente e mostrou na tela aí Fica tudo funcionando normalmente Tá galera? Então o mais importante Você não perde absolutamente nada Tem aqui O ZH-cam Onde ele vai te mostrar várias informações Do computador de bordo do carro E esse Jetta é legal Essa central é legal no Jetta Porque tem até um vídeo nosso Que o cliente comprou aquele leitor de OBD Que faz o monitoramento do carro E com o aplicativo de torque Ele consegue monitorar toda a parte eletrônica do carro Isso a central faz com qualquer carro Mas a do Jetta fica bem legal E a gente tem um vídeo dela Mostrando essa funcionalidade Tem um vídeo lá no canal Tá bom? Aqui a gente está falando Uma Icon Atom Proton 4G Vou repassar a configuração 4GB de RAM 64GB de memória Tela KeyLED em 4K de 9 polegadas 100% plug and play A gente está recebendo Daqui a uma ou duas semanas Também Mais um novo modelo de Icon Proton 4G Só que aí ela com 6GB de RAM E 128GB de memória Não é uma central barata É uma central que vai vir aí Entre a casa dos 4,5 a 5 mil Tá? Mas pra quem gosta de tecnologia Se essa daqui já é um foguete Imagine ela Tá? Mas a gente vai ter disponível Como opção pro cliente também Lembrando que a gente não trabalha Só com Icon Galera A gente tem Nimos 4G A gente tem S300+, Que não é o Inca Lembre-se bem disso Porque muita gente Principalmente no mercado livre Vende como o Inca É mentira Ela não é da O Inca A Twinca Que também não é da Icon Nem segunda linha da Icon Nada nesse sentido É outra marca de produto A Twinca A gente só tem O produto Prime deles Que eles lançaram agora Que é um modelo novo Tá? Que é bem legal O anterior era Mais ou menos Esse novo ficou bom Tá? A gente tem a Oxi Audio Que é Uma central Que a gente Prima mais Pelo desempenho Do que pelos mimos Vamos dizer assim Então por exemplo Aqui você tem Comando de voz Tem a Poker Play Android Auto No Oxi Audio Você tem o espelhamento Mas não tem Comando de voz Porém é uma central Com 8GB de RAM 128GB de memória Ela tem Desempenho bruto E Ela tem um preço Muito bom Porque ela gira Na casa dos 3 mil reais 3.300 É mais pra quem Quer mais desempenho Do que A gente chama de mimo Tá galera Essas funçõezinhas a mais Ó o Adam Voice Abrir rádio Fechar rádio Abrir navegação Fechar navegação Então você consegue Controlar várias funções Da central Só pelo comando de voz Tá? A Oxi Audio Por exemplo Não tem o comando de voz Mas ela é uma central De puro desempenho Tá? E com um custo Acessível Então aqui você tem Também o Apple CarPlay Android Auto Que funciona através Do aplicativo Do CarLink Tá? E lembrando galera Comprou uma central Android O que que você faz? Configura lá Sua Play Store Cria um Gmail Específico Do carro Não coloque o Gmail Pessoal Isso pode te trazer Problemas E aí você vai ter Todo o acesso A atualização Dos aplicativos Já existentes Na central E também A... Como se disse? Pode baixar Qualquer aplicativo Que você queira Prime Vídeo Prime Futebol Clube Central já vem Com a TV Online Tá? Nosso WhatsApp É 011-947009562 Se quiser vir Pessoalmente Na nossa loja Rosanzebar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.sanosgaradinha.com.br Lembrando que No mês de abril Agora A gente está A gente está com Uma promoção Quem fizer Com o pagamento A vista No Pix Tem 15% De desconto Ao invés de 10 Tá bom? Alberto Se eu comprar Parcelado E não ganho nada A gente está dando A TV Digital De brinde Tá ok? Então qualquer dúvida É só chamar a gente aí A gente está à disposição Lembrando A gente tem Para esse modelo Do Jetta Que é do 2010 Em diante E tem para o modelo Também 2008 2009 A gente tem Inclusive Vídeo dela instalada A gente também Tem disponível Tá? Tudo A pronta entrega Beleza? Então qualquer dúvida É só chamar a gente aí Galera Valeu Obrigado Obrigado